Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje é dia aqui na coluna Drone de nós conhecermos a interface que liga o seu Spark a você. Hoje é dia de nós conhecermos o DJI GO 4. É motivo de muita honra perceber que vocês estão aqui junto com a gente aqui na coluna Drone. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem, você que é inscrito aqui no canal, para você que curte aqui os nossos vídeos, você que envia e manda o link aqui dos nossos vídeos no seu grupo de WhatsApp, ou então de repente aí na sua página no Facebook. Muito obrigado pessoal, de verdade. Recentemente chegamos a 2 mil inscritos aqui na coluna. Olha, é duas vezes, duas mil vezes obrigado para vocês e ainda mais para saber aí que não tinha nem a pretensão de chegar a 200 inscritos, quanto mais 2 mil inscritos. Muito obrigado, de verdade, tá? Você que assiste e acompanha aqui a coluna, por favor, considere agora mesmo de se inscrever aqui embaixo. É rapidinho, um clique só e fica tranquilo, tá? Não tem aquela exceção de saco de notificação, pop-up pulando na tela do seu celular, negativo, tá? Aqui a gente procura conquistar a audiência através de informação e com certeza ajudando você que está aí, que nunca viu um drone na vida, você quer saber, está cheio de dúvida, aquele monte de dúvida que a gente tem. Quando a gente começa o hobby, fica à vontade, aqui você vai aprender de uma forma bem simples, tudo sobre os drones para iniciantes e também intermediários. No vídeo de hoje, pessoal, então, nós vamos falar sobre o aplicativo do Spark, o DJI Spark. Fizemos um vídeo falando sobre, fizemos um unboxing, depois fizemos mais um falando sobre o overview completo sobre o Spark. O vídeo ficou bem extenso, tá? Mas, pessoal, é o seguinte, como a nossa característica aqui no canal é mostrar, fazer reviews full in depth, ou seja, bastante profundidade, os vídeos ficam um pouquinho longos. Esse aqui também vai ficar, tá? Então, eu sugiro para você, já deixa esse vídeo aqui na sua marcada aí como assistir mais tarde, assiste ele em duas, três vezes, não tem problema. O importante é você acompanhar todos os vídeos. No meio aí da nossa, no meio aí dos vídeos, nós sempre temos informações diferentes, informações úteis para você que vai começar no hobby, ou quem sabe, hoje é um hobby e amanhã vai virar uma profissão. Fica a dica sobre isso, tá bom? Pessoal, é o seguinte, ó. Eu demorei um pouquinho para poder fazer esse vídeo porque eu quis aprender muito mesmo sobre essa plataforma que é o DJI Go, tá? Porque ela é muito completa, mas muito completa mesmo. Se comparar, por exemplo, com o do Mi Drone, né? Que o Mi Drone é bem simples, não tem nem metade das funcionalidades que esse aplicativo tem. Então, tem bastante informação bacana para você acompanhar aqui na coluna. Então, e por isso aí eu demorei um pouquinho para poder fazer esse vídeo. Porque eu queria desmiuçar mesmo, conhecer bastante sobre essa plataforma. Tá, mas por que eu estou falando plataforma? Porque, na verdade, pessoal, é um aplicativo só e controla toda a... Praticamente toda a linha de drones premium, vamos chamar assim, tá? Drones premium da empresa, tá? Então, é um aplicativo só para todos eles, tá? Para poder... É... Eu, nesse vídeo aqui, eu não vou usar o cabo OTG para ligar o drone, né? No rádio. Por quê? Não sei por que cargas d'águas. No meu celular aqui está... Quando eu ligo via o OTG, eu já fiz a atualização do aplicativo, mas... Ele não está aparecendo a barra de... A barrinha de... De status. Não sei por que. Tá? Eu vou pesquisar o por que acontece isso. Mas, usando o Wi-Fi, que é o modo tradicional, tá? Funcionando perfeitamente, tá bom? Só não no OTG. Beleza? Bom, pessoal, é o seguinte. Para começar... É... Não preciso nem estar ligado. Para começar a falar sobre o aplicativo, eu não vou precisar nem ligar o drone, tá? O drone está desligado, o rádio está desligado. Eu só estou aqui com a internet ligada, tá? Para mostrar para vocês como você pode baixar o aplicativo, tá? Você vai vir aqui na Play Store, né? Do seu Android, né? No caso, se você estiver usando iPhone, tá? Ou seja, você usa aparelhos da Apple. Uma informação. A DJI, ela tem uma parceria com a Apple. Então, os aplicativos da DJI funcionam muito, mas muito melhor com o sistema iOS, tá? O sistema da Apple, tá? Não, isso não implica dizer que você vai ter os mesmos recursos usando o seu Android, tá? Não é isso, tá? Apenas ele roda melhor, né? Nos aplicativos, nos celulares Apple. Um exemplo disso é se você quiser, por exemplo, fazer aí gravar a tela durante o seu voo, né? Você vai perceber que no Android ele fica um pouquinho... Tem mais lag, né? Mais atraso. No caso do iOS, né? No caso dos Androids, ele funciona bem mais liso. Nesse vídeo aqui, eu estou usando um celular da Samsung, um J7, tá? Metal, né? Ou Metal. Bem tranquilão, tá? Um celularzinho bem legal. E esse celular aqui, pessoal, eu costumo deixar ele mais para usar para drones, tá? Além de fazer as ligaçõezinhas, WhatsApp, essas coisas, mas eu não... Eu costumo usar mais para os meus drones, eu tenho os aplicativos para drones, tá certo? Bom, então, para baixar esse aplicativo aqui, o DJI Go, esse aplicativo é feito pela própria DJI, como eu já falei. E ele tem aqui, ó... Você pode reparar, quando você escrever aqui DJI Go na sua loja, né? Do seu aparelho, você vai ver aqui, ó... Tem, ó... DJI Go for product before before, tá? Ou seja, são para produtos antes do Phantom 4, tá certo? Então, se você tem um Phantom 3, por exemplo, é interessante você baixar esse aplicativo, tá? Porém, se você, no caso, no caso, assim, Spark, o Mavic, o Mavic Air, etc, etc, você tem a... Você baixa esse aqui, ó, tá? É o DJI Go for drones depois, né? Após, desde o P4, entendeu? Então, esse aqui é o aplicativo indicado para que você possa fazer... Você controlar o seu drone. Lembrando que isso aqui, como eu falei, é uma plataforma. É através desse aplicativo, é que você tem as informações do drone. No caso da DJI, você não precisa nem ter um aplicativo e muito menos o celular para poder você voar o seu drone. Tá certo? Lembrando que o Spark, você voa até sem rádio, tá? Mas aí, a sua experiência de voo vai ficar muito limitada. Então, é interessante que você tenha um celular. É interessante também que você tenha o aplicativo instalado. Esse aqui, pessoal, é a versão mais recente, tá? Do DJI. Então, você vai... Aqui, no caso, já está instalado, mas é só você clicar aqui em install, né? Ou instalar. E aí, você vai baixar no seu celular. Para usar o DJI Go 4, tá? Você tem que ter um Android. No caso do Android, você tem que ter pelo menos o Dilimbin para cima, tá? O Android Dilimbin ou os mais recentes. No caso do iOS, você pode ter um iPhone 4, iPhone... Ou melhor, desculpa. Um iPhone 6, iPhone 7, né? Então, você vai rodar tranquilo, tá? Como eu falei, nos iOS, a gama, a variedade é muito maior, tá? Inclusive, eu já vi até em celulares iOS, Apple, bem antigos e rodando normalmente, certo? Beleza? Então, só para a informação, então, para vocês. Foi feita aqui a última atualização. Eles mudaram um pouquinho ali o layout dos mapas, tá? E aqui tem algumas informaçõeszinhas aqui, o pessoal que faz aí a... Dá os rates, né? E tudo mais do seu glorioso app, né? Bom, clicando aqui em Read More, nós estamos aqui nesse meu celular instalado a versão 4.2.21, updated em 13 de julho, tá? De 2018. Então, é a versão realmente a mais recente do DJI 4, tá? Feito isso, pessoal. Então, vocês vão vir aqui. Mais uma vez, não precisa você estar com o aplicativo... Para a gente começar a conversar um pouquinho sobre o app, nós não vamos precisar nem estar com o drone nem o rádio ligado. Quando você chegar aqui, vocês vão ver que tem essa tela aqui inicial, né? Vocês vão vir aqui em cima e vocês vão escolher o Spark. Por quê? Porque você tem, como eu falei para vocês, com um aplicativo só, você pode usar praticamente a linha inteira de drones da DJI, tá? Da chinesa DJI. Beleza? Então, aqui nós temos aqui o status de conexão, aqui no caso está Enter Device, porque no caso o rádio está desligado, tá? Quando ele está linkado, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ele vai aparecer aqui Go Fly, é onde você efetivamente vai clicar para poder voar com o seu drone, tá? E aqui embaixo tem mais algumas informações. Eu vou pincelar essas informações, tá? Porque se eu for falar sobre cada um desses itens com muitos detalhes, o vídeo vai durar pelo menos 3 horas. Tá certo? Bom, começando aqui, apertando esses 3 barrinhas aqui, nós temos aqui umas informações do Scan QR Code para você fazer a bindagem, vamos dizer assim, né? Fazer a ativação, tá? Do drone com o seu rádio controle e o seu celular e tudo mais, tá? Depois também a gente vai falar sobre isso com um pouco mais de calma, né? Um pouco mais de propriedade. Esse Academy aqui, nada mais é que uma... São várias tutoriais, tem vídeo tutoriais, tutoriais de voo, manuais, de toda a linha da DJI, né? Ou os mais novos também, né? No caso aqui do Mavic Pro e tudo mais, tá? Inclusive um simulador. Também a gente vai falar sobre... Tá aí toda a linha deles, né? Depois a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Em vídeos futuros, caso vocês queiram, tá? É bem intuitivo isso aqui, mas se vocês quiserem a gente pode falar. Certo? Map Offline. Isso aqui, pessoal, é muito legal porque... Quando você usa o glorioso... Cadê o Brasilzão? Quando você usa a conexão Wi-Fi aqui em cima, né? No meu caso aqui eu tô no Wi-Fi, né? Quando você usa o Wi-Fi, né? Você percebe que o... Você não tem... Você acaba mitigando o uso do seu 4G, tá? Pra poder conectar o drone no seu aplicativo aqui, o rádio no seu celular. Então ele usa o Wi-Fi. Então o que que é interessante de você fazer é você baixar... Por você não ter a conexão internet, né? Ou ela ficar reduzida... É capaz que quando você clicar lá no mapa... O mapa não vai ter as... Vamos dizer assim... Os detalhes necessários. Como acontece no Mi Drone, tá? Não vai ter os detalhes... O nome das ruas, etc, etc. Se você faz questão disso... O que que nós aconselhamos, inclusive tá aqui... É você baixar uma região do mapa aqui, ó... Clicando em download, ele vai fazer o download dessa região aqui. Isso, pessoal, é do mundo inteiro. Inclusive eu viajei recentemente pra um país... É... Um país na América Central. E eu fiz isso. Não tinha internet lá. Então antes de viajar, eu já baixei aqui... Essa é a região lá onde eu tava indo. Tá certo? Beleza? E... Então é só clicar em download aqui... E você vai baixar... E aí você vai ter dentro do seu celular... O mapa offline. Tá certo? Então você não vai precisar, por exemplo... De internet pra você assistir... Você acessar o mapa do aplicativo... Que já já eu vou mostrar pra vocês. Fly Records. Isso aqui, pessoal, é interessante. Principalmente você que é esposa... Quer saber se seu marido foi... Foi efetivamente voar com os amigos... Ou foi... Alguma coisa assim. Porque isso aqui, pessoal... Também isso aqui merece um vídeo só sobre isso aqui. Ele mostra todos os... Aonde você voou... Pra onde você foi... Qual foi a altura máxima... Gente, é muita informação. Você tirou uma foto, por exemplo... Num dado ponto ali do voo... Você tirou uma foto... Ele vai salvar... Um pedacinho... Uma... Um thumbnail aqui da foto... Vai falar... Olha lá... O dia que foi feito... Tirar da foto... A distância... O tempo desse voo... A altura máxima... E tudo mais... Clicando em cima aqui... Você tem um exemplo aqui da foto... Então... Por isso que eu falei de esposa... Porque... Você tem o dia... A hora... Aonde... Que o... O seu... Você executou o voo... Se você clicar aqui... Em Map Load... Ele vai demorar um pouquinho aqui... Eu não vou... Não vou mostrar assim... Ele fazendo todo o traçado... Porque demora um pouquinho... Porque foi muito tempo... Mas... Olha que... Espetáculo... Esse aplicativo faz... Porque você consegue aqui... Tem todas as informações... Você dá um play aqui... Ele vai mostrar para onde foi... Onde o drone voou... Que foto foi batida... Do lugar onde estava... Você pode aumentar aqui... As velocidades aqui... A distância... A altura... Gente... Isso aqui realmente... É fantástico... Fantástico... Merece sim... Um vídeo... Até a bateria... A quantidade de bateria na hora... Né... Isso é interessante... Inclusive... Falar sobre esse ponto... Porque mostra o quão... O quanto esse aplicativo aqui... Com som... Precisa de espaço em memória... Espaço em caixa... Precisa de... De um celular... Tem que ser um celular... Com 2 GB... No mínimo do mínimo... Tá... Porque ele fica... Ele fica trabalhando demais... Durante o voo do Spark... Mandando... É... Salvando muita informação... E transmitindo muita informação... Tá... Embora que essa informação aqui... Pessoal... Ela... Quando você desliga o drone... Se você não ligar o Wi-Fi... Ou o 4G... Ele vai permanecer aqui dentro do celular... Ele não vai para a sua conta na DJI... Porque isso aqui pessoal... É uma conta que você... Você linka... Quando você faz a ativação do seu drone... Você linka a sua conta... O seu celular... O seu Spark... Lá na DJI... Entendeu? Na conta na DJI... Então você... Em qualquer lugar do mundo... Você pode acessar esses dados aqui... Bem legal... Tá... Eu não vou falar mais... Porque senão... Realmente vai ficar muito... Demorado... Então é o Fly Record... Aqui é a Store... A Store você já... Não tem muita coisa a dizer... Que são a loja da DJI... Ponto final... Tá... Find My Drone... Isso aqui também é outro recurso... Muito bacana... Né... Para você aí... Que... Eventualmente... É... Você... Aqui mostra pessoal... O último voo... Né... A última posição... Do drone... Né... No caso assim... De você perder o seu drone... Tá... Suponhamos que você está voando com o seu drone... E você perca a bateria... A bateria cabe... O drone pose... Aonde está o drone... Você vai... Através dessa... Isso aqui representa você... Né... E aqui ó... Representa... Não sei se vai dar um zoom aqui... Mas aqui representa... O lugar... Né... O lugar... Do último... Da última localização disponível... Do seu drone... Tá certo... Então através disso aqui... Você sabe... Por exemplo... Que aonde foi... É... Find My Drone... Você consegue descobrir... Aonde... O drone ficou... Onde foi a última... A única... A última... Local... Que ficou salvo aqui no sistema... De onde está o drone... Tá... Isso é muito legal também... Merece um vídeo só sobre isso aqui... Sobre o Find My Drone... Ok... Clicando aqui... Você vai vir aqui em... Flying Restriction Information... Ah... Se você autorizar aqui... Clicando aqui na caixinha... Você vai autorizar... O seu device aqui... Né... A... Coletar dados... Do seu GPS... Sua posição GPS... Ou você... Você que não quiser... Logicamente... Você vai aqui apenas... Em Authorize... Sem... Sem marcar lá... E aí... Você marcando lá... Você vai ser... Ele vai pegar aqui... A sua posição... Do... 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 O GPS... E aí... Ou então... Você manualmente... Escreve aqui... A sua posição mais próxima... Né... Você tem... É... Você tem como... Obviamente... Você tem que estar... Conectado... Né... Ligado... Aqui ao seu... Seu Spark... E você vai ver... Aquelas... No Fly Zones... Ou seja... Aquelas... Aquelas áreas... Aonde você pode... Voar ou não... Então você tem... É... Bastante informações... Pra saber... Quais são as áreas... Que você pode decolar... Com o seu drone... Isso é especialmente útil... Caso por exemplo... Ah... Você... Sem necessidade... Por exemplo... De... 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 De você... Tá... Indo até o local... Pra saber... Se efetivamente... Aquela... No Fly Zones... Ela é ativa... Ou tem uma... No Fly Zones... Aonde você se propõe a voar... Então... Você consegue ver aqui... Estando ligado aqui... O seu... O seu... GPS... E ligado também... Lá no... No... O seu... No... No... Na nave... Tá certo? É... Da... De antemão... Eu queria já deixar bem claro... Pessoal... É... Tem muita gente que fala assim... Ah... Dá pra você desativar... O... No Fly Zones... E... No... No... Aqui no... 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 No seu Spark... Ou no seu Phantom... Né... No DJI Gol... Tá... DJI Gol... Pessoal... É o seguinte... Dá... Sim... Dá... Sim... Pra você desativar... Mas pra isso... Existe todo um trâmite legal... Você tem que enviar... Uma série de documentação... Pra DJI... Uma série de documentação... De autorização de voo... Né... É... Pra você voar dentro daquela região... E... É... Não é tão simples assim... É burocrático... Tá... Eles vão te mandar um... Uma... Um códigozinho lá de ativação... Você vai jogar esse código... E a partir daquele momento... Você vai conseguir fazer aquele voo... Durante... Tem um tempo... Inclusive... Pra você fazer um voo... Se não me falhar a memória... São 72 horas... Tá certo? Isso... É... É fundamental... Pessoal... Porque é o seguinte... É... Isso é fundamental... Por exemplo... É... Você que... É... Um repórter... Né... Você tem uma equipe aí... De reportagem... E de repente... Você precisa fazer... Uma tomada aérea... De um determinado lugar... Então... É... Igual a gente vê... Num... Alguns programas de... Que fala sobre carros... Né... A gente vê os drones... Voando... É... Nesses locais... Como é que eles conseguem fazer isso? É dessa forma... Tá? Obviamente... Se eles fizeram da forma legal... Correta... Né... Que é o que a gente... Apregou aqui... Então... É... Não é tão simples assim... Você tem que mandar uma série de documentos... E tudo mais... Tá certo? Bom... Então... Esse é o... É... Esse aqui é na... Não dizer assim... É um apanhado geral... Das informações aqui... Que nós temos aqui no aplicativo... Aqui embaixo... Nós temos... Clicando na aba... É... Equipimentos... Você escolhe qual vai ser... O... O... O equipamento que você vai utilizar... Né... Como eu já mostrei aqui pra vocês... Você tem toda essa gama aqui de equipamentos... Tá? Aqui nós temos o... O editor... Você consegue através do seu próprio... É... É... Você consegue através aqui do seu... É... Do seu aplicativo... Fazer edições... É... Vamos dizer assim... Mínimas... Né... Dos seus vídeos... Das suas fotos... Clicando aqui em cima... Você tem um álbum... Como você pode ver... Tá? Você tem vídeo... Você tem fotos... Né... Onde você pode... Tá selecionando... Tá certo? É... Então... Isso aqui é nada mais é... O editor 1... É... Que um... Vamos dizer assim... Um Instagram... Da DJI... Então você pode compartilhar... As suas fotos... Inclusive... Do... Onde você visitou... O seu... Com o seu drone... Né... Na rede... Da DJI... É um Instagram... Da DJI... Simples assim... Tá certo? Então você tem aqui... Obviamente você tem que fazer o login... Lá no... Na sua conta... DJI... Legal? E você consegue mostrar... Com o mundo inteiro... As suas fotos... Suas imagens... E aqui... Por fim... Você tem aqui a aba... Mi... Que são todas as informações... De configuração... Você tem a... A loja da DJI... A MyDGI... Affiliate Account... Isso aqui serve pra quê? Pessoal... É... Tipo assim... Você consegue... É... Criar uma conta aqui... E se você conseguir... As pessoas comprem... Um drone... Por exemplo... Da DJI... Você ganha uma comissão... É isso... Tá certo? O Affiliate Account... Serve pra isso... Flare Corder... Como a gente já mostrou... É igualzinho... Que tá lá atrás... Que eu já mostrei lá atrás... O DJI Fórum... É um fórum... Onde você pode perguntar... Pro pessoal... Sobre... Informações... E tudo mais... Sobre... É um fórum aí... Da DJI... Né... DJI... Suporte... Se você tem alguma dúvida... Alguma pergunta... Inclusive... Muitas perguntas... É... Que eu fiz aqui... Em relação ao DJI Go... Eu fiz através desse... Desse... É... De e-mail... Né... Eu usei muito e-mail aqui... Da DJI Suporte... Ok... Ok... Ah... E aqui você tem aqui... Ó... Agile Zone Unlock Applications... Ou seja... É aquilo que eu acabei de falar... Aqui você consegue... É... Colocar todas as... É... É... Falar... Por exemplo... Quando você consegue... Uma... Uma autorização de voo... Numa área... De No Fly Zone... Você vai ter aqui... Tá certo? Esse gift card aqui... É... 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 Digamos assim... São... Você consegue aqui... Ó... Send gift card to your friends... To 1% de DJI crédito... Então você vai mandar... É... Digamos assim... Você quer mandar uma mensagem... Com uma foto... Né... Pra patrocinar... A DJI... Em... Retribuição... Eles te dão aqui... Uma... DJI Coins... Ou seja... Com suas moedas... Ou créditos... Pra você comprar... Outros produtos... Da DJI... Tá certo? É basicamente... Isso... Beleza? Então... Então esse aqui... Pessoal... É... A... A parte inicial... Aqui do... Do... Do DJI GO 4... Certo? Então agora... Nós vamos ligar aqui o drone... E vamos mostrar pra vocês... O aplicativo em si... Muito bem... Então agora... Nós vamos entrar... Na parte de... Configurações... E controle... Do drone... Eu deixei aqui o... O Spark... Aqui embaixo... Tá? E o... Rádio já está... Aqui do lado... Está blindado... Inclusive... Se eu precisar mexer aqui no gimbal... Pra facilitar... Beleza? Lembrando você... É... O vídeo vai ficar um pouquinho longo... Então... Dá uma paradinha... Adiciona esse vídeo aqui... Nos... 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 Assistir mais tarde... Ou então você dá um like também... Pra poder salvar esse vídeo... Pra você assistir... Posteriormente... Não é? Porque vai ficar um pouquinho longo mesmo... Também lembro que... Eu não vou pormenorizar... Alguns itens... Por quê? Porque... Além do vídeo ficar longo... Também é interessante... Discorrer sobre determinados assuntos... O que mais vai pegar... Nesse caso aqui... O que mais eu quero que vocês tenham atenção... Né? É que vocês... Conheça... Onde está... Por exemplo... Se eu falasse... Acionar o Return to Home... As configurações de Return to Home... Onde é que... Eu acho... Essa configuração... Onde que eu calibro o contraste branco da câmera... Onde é... Qual é o local que eu vou... Pra... Acessar essa informação... Tá certo? Ou essa configuração... Beleza? Então é pra esse... Esse é o objetivo do vídeo... Tá bom? Vamos lá? Então... Entrando aqui no... DJI GO 4... Suponhamos que você vai fazer... O seu primeiro voo... Você não vai utilizar essas configurações... Essas... Essas coisas que eu acabei de mostrar pra vocês... Entrando aqui... Então você vai selecionar aqui... O Spark... Não esqueça de selecionar... O... O seu... O drone que você está usando... E aí você vem aqui... Go Fly... Tá? Entrando aqui... Na... Na... No Go Fly... Eu acho muito legal... Esse... 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 A... Essa... Essa forma que a DJI... É... Propõe, né? Que quando você entra no aplicativo... A primeira coisa que você tem... Tirando essa mensagem aqui de... Que o... A senha do password está... Está fraca, né? Porque eu não troquei a senha até agora, tá? Eu não fiz nenhuma troca de senha, né? É a original de fábrica... Então ele mostra a senha, tá? Então... É... Por motivo disso, né? Em relação... Em relação a isso... Tirando isso, melhor dizendo... Nós temos aqui... Uma... Um apanhado... Uma... Uma... Um overview... De tudo que você precisa fazer... Antes... Né? Ou você precisa checar, né? Como se fosse um checklist... De antes de você voar... Então você tem aqui, ó... O status do... Do drone, né? O... 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 O tipo de... De Fly Mode, né? No caso, se é GPS... Se é ATTI... Então você já sabe... Você vai decolar ciente que... Você tá no modo ATTI... O Compass... O Compass está normal... Se tivesse que calibrar... Ele já mostraria aqui uma... Dizendo aqui... Já mostraria aqui... Que você precisa calibrar em vermelho... A IMU, né? O IMU... Que é... Nada mais é que a... A controladora do drone... Tá normal... Se tivesse alguma pane... Alguma coisa... É... Errada... Tal... Estaria... Estaria discriminando aqui... Tá certo? O status dos ESC's... Né? Também é importante... A... Os sensores de visão... Estão normais... O... O... O modo do controle remoto... Mais uma coisa interessante... Né? Pra poder ver se... Está no modo 2... Ou modo 1... Se você... Se você prefere voar no modo 1... A bateria do controle remoto... 34%... Tá condizente com o que tá aqui... Isso aqui é interessante... Por exemplo... Quando você vai fazer voos de longa duração... Em drones maiores... Né? No Spark nem tanto... Porque o Spark só voa... É... É... 15 minutos ali... Mais ou menos... Tá? Ah... O controle... Né? A... A... Os controles do botão... É... FN... E o botão C... Né? Então você consegue configurar... Qual... O que você quer que ele faça... No... Nesse... Nesse botões... Né? Então eu deixei aqui... Pra se facilitar... A... Battery Info... Que é interessante você ver... As... As... As baterias... E as configurações de câmera... Então apertando apenas a tecla C... Lá no controle... Você já chega... Nesses... Nessas informações aqui... Tá certo? Ah... Aircraft Temperature... Né? Que seria a temperatura do... Do drone... Em 25 graus... Né? Então quando você tem uma temperatura muito alta... Até se tem um overheat... Vai mostrar aqui... O estado do Gimbals... E a... Uma outra coisa interessante... É o quanto que você tem de cartão de memória disponível... Né? Você pode... Clicando aqui... Você pode formatar o seu cartão de memória... Então... Isso aqui... Pessoal... Eu acho muito legal... Antes de voar... Você checa todas essas informações... Tá tudo certo? Beleza... Só uma coisa assim... Que você não precisa se... Ater tanto... Assim... Se preocupar tanto... É quando... Por exemplo... A questão do... Do firmware... Né? Se tiver desatualizado... Claro que você não precisa... Naquele momento... Se atualizar... Pode deixar pro próximo voo... Sem novidade... Só fechar aqui... Bom pessoal... É o seguinte... Essa é o... A área... Vamos dizer assim... A área de trabalho... Do Spark... Tá certo? Do Spark... De todos os demais drones... Que a gente já viu... Bom... É o seguinte pessoal... É... A maioria desses... Desses controles aqui... Que você tá vendo aqui na barra superior... Né? A barra de... De status... Ela é... Ela é... Vamos dizer assim... Ela é clicável... Né? Você pode clicar... E você acessa rapidamente... Algumas coisas... Né? Algumas funções... É... Ou configurações do drone... O que que eu tô dizendo... Por exemplo... Se você clicar aqui... Ó... No... No modo... Você já entra diretamente... Nas configurações de modo... Então aqui eu posso... Setar o... O Return to Home... A... O Begini Mode... A... A altura máxima... Etc... Tá bom? Da mesma forma... Se você clicar aqui... Ó... DJI... Você volta pra... Tela inicial... Tá certo? Bom... Ah... Aqui então nós temos... Ah... Aqui então nós temos... Ah... Algumas informações... Muito interessantes... Uma delas... Por exemplo... Tá mostrando aqui... Que o sinal... Ela... O sinal de GPS... Ele está... Fraco... Que eu tô aqui dentro de casa... Então obviamente... O sinal vai estar com... O sinal de GPS... Fraco... Sempre aparece... Algumas informações aqui... Nesse quadrado aqui... Que muitas das vezes... Ele mostra o retorno de home... Ou então de repente... Ah... O... A questão... Quando você está... Por exemplo... Fazendo... Ah... Um voo numa região... Com muito vento... Também vai mostrar aqui... Essa informação aqui pra você... Se você não quiser atrapalhar... Clicou... Fechou... Tá bom? Bom... Continuando aqui... Então pessoal... Da esquerda pra direita... Nós temos aqui... A barra de status... Aqui... Terão todas as informações... Da... Do status de voo... Do seu drone... Aqui por exemplo... Tá em modo ATTI... Né... No positioning... ATTI... Então se você tivesse em GPS... Ele estaria... Amarelo... Ou... Corrijo... Verde... Né... Isso eu acho muito legal... Porque rapidamente... Numa... 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 Numa rápida olhada... Você vê que... Através das cores... Ajuda você a identificar... Ou você... Ter atenção... Algumas... Algumas particularidades... Por exemplo... Quando você está com low battery... Chegou 30% aqui da bateria... Ele vai mostrar aqui pra vocês... Em vermelho... Deixa a mata a sua atenção mesmo... Tá bom? Seguindo aqui... Nós temos os modos de voo... Pode ser... ATTI... No caso do Spark... ATTI... Né... Ou seja... Sem o GPS... Você vai estar controlando... O drone igual... Se você estivesse controlando... Um CIMA... Um H31... Da JJRC... Etc... Ou a função GPS... Por exemplo... Né... Então... Mostra aqui... As funções... Tá... Aqui... Tá apagadinho aqui... Mas aqui mostra a quantidade... De GPS... E o número de GPS... Que o Spark... Que o seu drone captou... Certo? Aqui... Esse é o... É a barra de sensor... Do... Do... Do seu... Do seu drone... Então... Clicando aqui... Ó... Você tenha todas as informações... Da... Você pode... Por exemplo... É... Desabilitar... O... Optical Avoidance... E etc... Tá... Então... Essa parte aqui... Refere-se... As... Os controles de obstáculos... Tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso... Tá certo? Aqui... Esse ícone aqui... Significa... O... Tipo de transmissão... E a qualidade dessa transmissão... Quanto menos barrinhas... É... Tiver aqui... Mais fraca estará... A... A transmissão... Tá? Principalmente quando você estiver voando mais longe... Seguindo um pouquinho mais aqui... É a bateria... Esse aqui é o sinalzinho... Né... O ícone da bateria... Tá certo? E... E a porcentagem... Remanescente... De bateria... Beleza? Mais uma vez... Clicou aqui... Clicou em cima da... 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 Bateria... Você rapidamente... Você acessa... As informações da sua... Da sua bateria... Lá no seu drone voando... Tá certo? Aqui... Quando você... É... Quiser entrar no menu... Vamos dizer assim... Menu mesmo... De configurações do seu drone... Basta você clicar aqui nesses três pontinhos... Aí... Aqui nós temos uma barra... Com todas as informações... Ou todas as configurações... Que você pode fazer com o seu drone... Tá certo? É... Então de uma forma bem rápida... Você consegue... Por exemplo... Eu quero saber... Quero mudar alguma coisa no meu controle remoto... Vem até aqui... Tá? Então... É... Os ícones... Eles são condizentes... São iguais... As informações... Que nós temos aqui na barra de status... Tá certo? Descendo aqui um pouquinho... Pessoal... Nós estamos vendo aqui... Essa linha aqui... Branca... Tá? Essa bolinha branca aqui... Com essa linha verde... Até esse pontinho... Depois nós temos mais um pontinho... E entre esses dois pontinhos... Geralmente nós temos aqui... Uma... Uma letrinha H... Essa daqui é a barra de status da bateria... Tá? É... Uma coisa interessante... Que é interessante você fazer uma analogia... É de que... Pensa nisso aqui... Como se fosse a quantidade de combustível... Do seu carro... Da sua moto... Etc... Tá bom? Então aqui vai mostrar pra você... O tempo... Né? Em minutos... De voo remanescente... De bateria lá no seu drone... Quando estiver lá voando... Tá certo? Não está mostrando aqui... Porque o drone está parado... Tá aqui dentro de casa... Beleza? Essa barrinha aqui... Conforme vai diminuindo... Né? É... A bateria... Essa barrinha... Ela vai... Ela vai... Seguindo... Né? Aqui... Você vai ver... Uma letrinha H... Essa letrinha... É... O ponto de retorno... De retorno to home... Quando essa barrinha... Chegar... Nesse primeiro... É... Esse primeiro ponto branco aqui... Vai ser... Vai... Significa que o drone chegou... Na quantidade de bateria... Que você selecionou... Lá... Nos... Nos... Líveis... No... Low Battery Warning... Então... Se você colocar... Por exemplo... 20%... Ele chegar... Essa... Essa bolinha aqui... Ela vai vir mais pra cá... Se você selecionar 50%... Por exemplo... Ela vai vir mais pra cá... Então... Você... Ela é configurável... Essa bolinha aqui... Então... O... A... A bolinha branca... Chegou... Nesse... Nesse primeiro pontinho aqui... Significa que o seu drone está... Na quantidade que você selecionou lá atrás... Tá certo? Eu recomendo muito... 30%... Que é o tempo que você, por exemplo... Pode voltar com o seu drone e pousar... Sem problema... Se você, por exemplo... Continuar voando... Sem... É... Ignorar... Esse sinal de 30%... Ou então... Ah... Chegar nessa bolinha aqui... E o... Essa barrinha aqui... Essa bolinha branca aqui... Ela vai continuar correndo... Depois dessa bolinha... Ela vai... Ela vai se encontrar... Com a... 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 O símbolo, né... De... Home Point... Não é? Ou seja... De... Return to Home... E aí... O que vai acontecer? Nesse momento... O drone... Ele vai automaticamente retornar... Sem os seus comandos... Tá? Lembrando... Que ele vai retornar... Com a altura que você selecionou... Lá... Nas configurações... Do... De... Return to Home... Tá certo? Outra coisa interessante... É o seguinte... Que essa... Essa bolinha aqui... É... De... Return to Home... Né... Esse Hzinho... Ele não é estático... Tá certo? Ou seja... Ele conforme... Você vai se... O drone vai se distanciando... Do Home Point... Não significa que seja você... E sim o Home Point... Porque você pode selecionar... Um Home Point diferente... Esse Hzinho aqui... Ele vai andando para cá... Tá certo? Ou seja... Ou seja... Ele é... Quanto maior a distância... Mais esse H... Vai se movimentando para cá... E mais... Ou seja... Significa que mais... Eu vou precisar de mais bateria... Para voltar para casa... Tá ok? Ou para o ponto de... Return to Home... Que você selecionou... Tá certo? Suponhando que você também... Ignorou... Esse... Esse Hzinho aqui... De Return to Home... O que vai acontecer? O... Essa bolinha branca... Né... O tempo remanescente... Vai encontrar... Essa bolinha aqui... Chegando nessa bolinha... Esse espaço aqui... Estará vermelho... Estará em vermelho... Chegando nessa bolinha... Significa... Pouso compulsório... Tá ok? O drone... Altigindo... Essa... É... A partir dessa bolinha... Para... Para o lado esquerdo aqui... Ele vai... Simplesmente... Pousar... Aonde quer que ele esteja... Tá certo? Então é essa barra de... De... De bateria... Tá? É... É bem simples... Gente... É muito intuitivo... É... Espetacular... A forma que eles encontraram... Para... A... Ajudar... Você ter aí... Uma espécie de um... Você ter um gerenciamento... Da sua bateria... Tá certo? Muito bem... Aqui... Descendo mais um pouquinho aqui... Nós temos um... Um... O OSD... Ok? São informações... É... Pertinentes... Algumas configurações... De câmera... Tá? Ou de filmagem... Lembrando que esse drone... O Spark... Ele é um Selfie Drone... Na verdade ele é um drone portátil... Tá? E não um Selfie Drone... Muito bem dito... Por um dos nossos... Inscrito aqui no canal... Ele é... Achei fantástica... A definição dele... É um drone portátil... Né? E não somente... Necessariamente um Selfie Drone... Muito bem... Então nós temos aqui ó... Informações... De câmera... Então... Eu não sei... Eu não manjo essas coisas... Tá? Eu não sou fotógrafo... Não vou... É... Me dar o... É... Não vou... Meter a besta... De ficar falando sobre isso aqui... Sobre fotômetro... E... Balanço de branco... E não sei o que... Não sei o que... Porque eu não manjo... Tá? Mas assim... Nós temos aqui informações de ISO... De shutter... Do EV... Né? De abertura lá... Da... 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 Da câmera... Que na prática... EV positivo... Vai ficar a imagem mais clara... EV negativo... É a imagem mais escura... Tá? Aqui nós temos... O white balance... Né? Ou seja... O balanço de branco... Né? Tá mostrando aqui... Esse 5000... Significa kelvins... Tá? Aqui... O tipo de... De imagem... Que tá fazendo... Nesse modo aqui... Nesse caso é o modo... Câmera... E a capacidade... De fotos... Que você... Pode fazer... Então se você... Dá um... Tirar uma foto... Ele vai contando... Lá... Ó... A capacidade... Que você tem... Remanescente... Tá bom? No modo... Vídeo... Vai acontecer... Quase igual... Tá? O ISO... Vai mudar um pouquinho... Etc... Etc... Aqui... Nós vamos ter... O que? Nós vamos ter... Também... A inclusão... Dos FPS... Ok? Dos frames... Per second... Ok? Beleza? Bom... Descendo mais um pouquinho... Nós temos aqui... Então como vocês... Já acabaram de ver... Aqui eu consigo mudar... De câmera... Para... Para... Filmadora... De gravação de imagem... Para... Para fotos... Nós temos aqui... O botão de shutter... Tá? Um clique... Você consegue... É... Você tira uma foto... Tá certo? Ah... Esse... Esse... Ah... Esse shutter aqui... Pessoal... Tem uma coisa interessante... Ou melhor... É... Esse... Esse... Quando você muda aqui... Você começa a fazer uma gravação... Você vai ouvir esse barulho... E aí você tem que confirmar... Presta atenção... Se... Esse countdown aqui... Ó... Esse... Essa contagemzinha... Ela tá rolando... Tá? Porque muitas das vezes... Eu já... Principalmente no começo... Eu... Selecionava lá para gravar... E ele não estava gravando... Aqui por exemplo... A gente sabe que ele está gravando... Tá certo? Eu posso fazer isso aqui... Tanto aqui... Quanto no... Controle remoto... Certinho? Uma feature... Que o pessoal perguntou... É... Ah... Feature... Quando eu falo feature... Pessoal... É uma... Uma palavra de origem inglesa... Que... Significa assim... Tipo... Uma... Uma aplicação... Uma função... Diferente... Nova... Né? Tá? Então... Uma feature... Que o pessoal perguntou... É em relação... Isso aqui... Ó... Né? O que seria... Esse cadeadinho aqui... E essa... Essa bolinha... Amarela... Né? Pessoal... É o seguinte... É... Muita gente não sabe... Até porque o Spark não tem... Ela aparece aqui pra gente... Mas ela não funciona no Spark... Só funciona por exemplo... No Mavic... Significa o que? Por exemplo... Se eu quiser... Focar... Isso aqui... Ó... Né? Então eu vou pegar... Isso aqui... E colocar aqui na câmera... Cês viram aqui... Né? Cês percebem que... O... A câmera... Por ela ser... Não ter... Alto foco... Ela... A parte externa aqui... A parte... A principal... O background aqui da foto... Ela fica focada... E a peça que tá mais próxima do drone... Não está focada... Né? Então... Pra que que serve isso aqui? Com esse... Com o toque na tela... Você consegue clicar e segurar... A... Você consegue clicar e segurar... Nessa... Nesse ponto aqui... E a partir desse momento... Esse ponto vai ficar em foco... E o restante ficará sem foco... Então serve pra isso... Se eu colocar aqui... Por exemplo... Pra direita aqui... Ó... Aqui... Vai acontecer a mesma coisa... Eu clicando em cima desse ponto aqui... Eu consigo... Travar... Esse ponto aqui... Né? Bloquear... O foco... Apenas nesse ponto... E deixar desfocado o restante... Ou eu posso fazer... O contrário... Foco lá atrás... Clico e seguro... Foco lá atrás... E desfoco... O que tiver... A... No primeiro plano... Então... Moçada... O Spark... Ele não faz isso... Tá? Isso aí... Quem faz... Por exemplo... É o Mavic... Né? O Mavic Pro... Ele tem essa função... Como o aplicativo DJI Go... Ele é... É... Ele serve pra todos os outros drones... Então... Acabaram deixando isso aí... Tá bom? Uma coisa que funciona... Nesse drone... Mas apenas para... Uma função... Um eixo apenas... É isso aqui... Se você clicar e segurar sobre a tela... Vocês vão ver aqui... Ó... Tá vendo essa bolinha? Você consegue controlar... O Gimbal... Tá? Além de você conseguir controlar o Gimbal... Pelo... Pela roda aqui do... Do... Controle remoto... Né? Você também consegue... Controlar o Gimbal... Por aqui... Então você clica e segura... E aí você tem essa... Essa... Essa bolinha azul aí... Ó... Você está vendo aqui a barra direita... Aqui ó... Que é... Representa a... Vamos dizer assim... A angulação... Do Gimbal... Em drones que... Tenham... É... O Spark tem... Apenas dois eixos... Então... Drones que tem três eixos... Você consegue inclusive... Controlar... Para os lados... Tá certo? Você consegue controlar... Os drones... O Gimbal... Também para os lados... Tá? É uma outra forma... De você controlar o seu Gimbal... Certo? Bom... Descendo aqui então... Nós temos... Os controles de... De... De câmera... Como a gente pode ver... Os controles de câmera... Do Spark... Para o Spark... Melhor dizendo... São... Bem... Bem menos... Bem menos... Tem muito menos funções... Do que... A... O controle de câmera... Para... Do um Phantom... Por exemplo... Um Phantom 4... Tá? Ou do um Mavic Air... É... O que acontece aqui... Moçada... É... Eu não vou falar... Pormenorizadamente... Porque são muitas funções... E essas funções... Vai de acordo com o quê? Com a criatividade... Vocês na hora de vocês... Darem aí o seu take... Fazerem a sua filmagem... Tirar a sua foto... Tá? Eu só vou apenas... Clicar em cima aqui... E mostrando... Quais são as funções disponíveis... Então nós temos aqui... Ó... Na função alto... A câmera... Ela... É... Como o próprio nome diz... Ela se foca... Ela foca... Ajusta a temperatura... Da... 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 Da foto... Tudo... É... É... Em relação aí... Tudo... O que o... O que o sensor lá... Acha de... De bom... Tá? Acha melhor ali... Pra aquela exposição... Tá bom? Aqui nós temos o ISO... Né... Que a gente varia de 100 até 1600... 1600... Tá? Eu tô... O... Aqui o Shutter... Né... 6.25... Eu não sei nem o nome correto... Que fala isso aqui... Tá? Que eu não mexo com foto... Tá? Eu... É... Não... Vocês me desculpem... Mas eu não... Você que é fotógrafo... Sabe qual é a nomenclatura correta... Pra isso aqui... Tá bom? O EV... Como eu falei pra vocês lá... A única coisa que eu sei... É que o EV... Negativo a foto ficar mais escura... E pra... E aqui positivo a... A foto ficar mais clara... E também que vai alterar aqui... No Shutter... Né... É... No Shutter... Que é a... Vamos dizer assim... O disparador da câmera... Certo? Então nós temos essa configuração aqui... Nas configurações automáticas... É... Ou melhor... Nas configurações aqui... Além de automática... Nós temos o Manual... Clicando aqui... Ó... Aê... Manual... Lembrando que essa... É... Que essas configurações são elementares... Beleza? Afinal de coisa... Não é uma... Gente... Tem que entender uma coisa... Que eu percebo assim... Ah... As fotos do Spark... São melhores... São piores do que outros... Porque pessoal... Isso aqui não é uma câmera fotográfica... Isso aqui é um drone... Tá? Com uma câmera... Tá? Então... Temos aqui então... O ISO... Tá? Que varia de 100 até... 1600... Tá certo? O Shutter... Que é a velocidade aqui... Da... Da foto aqui... Ah... Tem aí... Um... Bastante opções aí... Tá? E... Esse MM aqui... Que eu não sei... Mas eu vou pesquisar pra vocês... O que representa isso aqui... Eu não uso... Tá? Eu não faço uso dessas coisas... Tá bom? Mas enfim... Voltando aqui então... Deixa eu voltar aqui em... Manual... Vou entrar aqui nas configurações das câmeras... Ou seja... Estilo de fotos... Nós temos single shot... Tem brush mode... Interval... AIB... Shalom focus... E panorâmica... Tá? Isso aqui pessoal... Eu acho interessante fazer um vídeo apenas sobre esses pontos aqui... Tá bom? Isso aqui eu acho bacana falar... Tá bom? Então em breve nós também teremos vídeos apenas falando sobre essas funções aqui... Que eu acho bacana... Beleza? E aqui ó... Voltar aqui... Nós temos aqui as configurações de white balance... E você consegue controlar... Cloud... É... Que é dublado... Incandescente... Neon... E configurável... É configurável você tem a... A... A temperatura... Que é... 5.000 Kelvin... Você pode aumentar ou diminuir ao seu bel prazer... Tá bom? Então você tem essas configurações... Display OSD... Se você clicou aqui... Ele vai sumir as informações aqui da tela... Aquelas informações que ficam aqui em cima... Então eu gosto de deixar assim... Embora que muitas vezes eu não entenda... Mas... Eu acho bonitinho... Tá bom? Pelo menos tem a capacidade... Tá bom? Aqui... O Histogram... Ou Histograma... Que é... Pra você que é fotógrafo... Pode... Você tem muito mais... É... Utilidade pra você... Que mostra... O balanço... Que você tem aqui... É... De cores... Tá vendo? Ó... A gente... Conforme vai mudando aqui... Ó... Vai mudando... A... A exposição vai mudando aqui... A... Essa informação aí... Que eu não sei o que significa... Desculpa, mas não sei... Bom... Vou tirar aqui... Que eu também não gosto... Não faço uso... O Grid... Se você precisar de... Ah... Pra poder ajudar você... A compor as suas fotos... Ok? Ah... Que mais? Que mais? Câmera reset... Clicando aqui... Você vai resetar as configurações de fábrica... Eu não vou precisar fazer isso... E formatar o cartão SD... Tá certo? Beleza então... Então é isso moçada... Aqui nós temos algumas informações de deslocamento... Não é? Do drone... Essa primeira aqui... É a velocidade vertical... Que ele tá subindo ou descendo... Inclusive ele mostra... Quando a gente já... Ele tá subindo... Mostra aqui... Uma setinha... Pra cima ou pra baixo... Dependendo do... Do deslocamento do drone... Tá? Aqui a distância... Aqui... Nós temos a altura... Em relação... Ao ponto de decolagem do drone... Tá bom? Aqui nós temos o mapa... Você clicando sobre o mapa... Você pode alterar... Alternar entre o modo... Mapa e... Câmera... Nesse caso aqui... Tá dizendo que a... O GPS tá desabilitado... Então por isso que não vai aparecer... A posição atual... Essa é a posição... A última posição conhecida... Do drone... No sentido do... Que o GPS estava... Que tinha capturado o GPS... Ou tinha voado com o drone... Tá certo? E aqui nós temos algumas informações... Essa primeira aqui... Essa aqui é uma... Representa uma... Uma borracha... Porque conforme você vai voando... Você tem a opção de você ativar o tracking... Ou seja... Ele mostra... Qual foi o deslocamento... Do drone... Em relação aqui ao mapa... Então você pode apagar ele... Tá? Clicando aqui... Nós temos... Algumas informações... Por exemplo... De espaço aéreo... Espaço aéreo classe C... Espaço aéreo recreativo... Né? Então quando você está com o mapa ativo... Ele pontos e tudo mais... Né? Você pode... É... Baixando aí... Com informações... Informações da... Da... Que a DJI... Provem também... Juntamente com esse mapa aqui... Esse mapa aqui é da... Da Google... Tá? É o Google Maps... Mas você consegue... Ele mescla em cima do mapa... Essas informações... Como se passa aéreo classe D... Ele pontos... Estádio... Etc... 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 Tá? Aí você pode colocar aqui... É... É... Pode ignorar... Ou então... É... Deixar ativo aqui... Para poder você ver... Esse tipo de informação... Clicando aqui... Você tem uma opção de... Ou você centraliza... O mapa... No seu... No seu drone... Ou então... No seu Home Point... Tá ok? Ou seja... Pode ser... O seu celular... Né? Onde você esteja... Né? Aqui... Você clicando aqui... Você deixa o mapa... No... No norte... Né? Apontado para o norte... Verdadeiro... Então sempre o mapa... Vai estar apontado para o norte... Verdadeiro... Ou então... No sentido... No sentido de... Colocamento... Do seu... Do seu drone... Tá certo? Então ele vai apontar aqui... Como a proa do drone... Vai sempre apontar... O mapa vai se movimentar... De acordo com a proa do drone... E aqui... Nós temos... Os satélites... Ou melhor... As configurações de mapa... Standard... Híbrido... E satélite... Tá? Para poder aparecer... Essas informações... Com... Riqueza de detalhes aqui... Como o nome das ruas... Né? E tudo mais... Tudo mais... Você tem que ter... Você tem duas opções... Ou você baixa o mapa... Previamente... Daquela região... Onde você vai voar... Ou então... Você... Utilize o cabo OTG... Que aí sim... O drone vai... É... A... Você vai conseguir... Usando o seu... 4G... Ou então... O seu Wi-Fi... Né? Que estiver disponibilizado na rua... Você consegue baixar... Essas informações... E tem um pouco mais de... De... Informações aqui... No caso aqui... Eu tô... Vocês estão vendo aqui... Que não tá aparecendo... Uma parte aqui... Das informações aqui... Né? Uma parte do mapa... Por quê? Porque eu estou utilizando... O Wi-Fi... Para a transmissão de dados... Do drone... Do drone... Né? Do controle remoto... Que é para o celular... Certo? Basicamente é isso... Você consegue mudar... Ele voltar... Com a imagem... Da câmera... Aqui... Certo? Subindo mais um pouquinho... Nós temos aqui... As configurações... De modo inteligente de voo... Modo normal... TapFly... Tripod... Quickshot... ActiveTrack... E o Gesture Control... Tá? Nesse caso aqui... É interessante a gente fazer... Um vídeo sobre cada um desses... Como nós fizemos... No Mi Drone... Tá? Aqui... Nós temos o botão de... Home Point... Ou seja... Ele retorna para o ponto... De decolagem... Pousa... Né? Ou Auto Land... No caso... Se ele já estiver... No Home Point... E aqui... O Auto Take Off... Então clicou aqui... O drone vai decolar... Sozinho... Tá? E manter lá... 1,20m... Se não me falha a memória... 1,20m de altura... Em relação ao solo... Tá certo? Ah... Uma outra coisa também... Que o pessoal pergunta... A... As informações de altura... Né? De... É... Do drone aqui... Não está referindo a altitude... E sim... A altura do ponto... Que você decolou... Tá certo? Por exemplo... Aqui... Nós estamos em São Paulo... Em São Paulo... A altura... É... Média... Em relação ao nível do mar... É 700m... Né? Se eu decolar o drone aqui... Aqui de casa... Obviamente que o drone vai mostrar... A altura de... Ah... Zero... Método de altura... Né? Então se eu decolar... Não vai mostrar 700m... Em relação ao nível do mar... Tá? Então é um... Essas informações são de altura... Tá certo? Beleza? Basicamente é isso... Então nós vamos entrar... Como vocês... Ó... Quero que vocês percebam... Como vocês puderem perceber... As informações do... Para o Spark... São muito menores do que... Tem muito menos recursos... Muito menos informação... Por exemplo... Que o... O Phantom 4... Por exemplo... Né? Ou o Phantom 3... Etc... O Mavic... Né? Por quê? É... A proposta do drone é diferente... Né? Então não precisa... Aquele tanto de informação... Clicando aqui no três pontinhos... Nós entramos... Nessa... Nessa... Aba de... De General Settings... Tá? Ou seja... São todas as configurações... Possíveis do... Spark... Tá certo? Obviamente... Que se você estiver usando... O DJI GO... Para o... O Mavic... Por exemplo... Vai aparecer muito mais informações... Aqui... Muito mais configurações... No Spark... É menor... Porque a ideia do drone... É diferente... A primeira aba aqui... Clicando aqui em cima... É de... Aeronave... Né? Ou seja... É um dronezinho... Aí nós temos aqui... Home Points... Seres... Então eu posso selecionar... Se o Home Point vai ser... Onde o drone está naquele momento... Tá? Inclusive mostrando qual é a configuração de altura... A altura... Né? Que... É... Que você seta... Né? Quando você seta uma determinada altura... Para o drone subir... No caso... Um retorno automático... Ou então aqui... Você clica aqui... Você... Ah... O seu Home Point... Vai ser... Aonde você está... Por isso tem esse bonequinho... Tá certo? Nesse caso aqui... Desse Home Point... O GPS do seu celular tem que estar ativo... Tá certo? Aqui... Enable Dynamic Home Point... Quando você clica aqui... O que que vai acontecer? Você... Ele vai ser assim... É um... É um Home Point dinâmico... Ou seja... Quando você estiver... Usando o modo... Por exemplo... O Active Track... Né? Que é aquele que o drone vai te seguindo... Ou então... Ah... É... É... Ou então... No caso... Quando você estiver usando... O modo de gesto... É... O Gesture Mode... Né? Ou seja... Aqueles modos de gestos... E tudo mais... Ele vai sempre... Atualizando o Home Point... Entendeu? Então se você clicar aqui... Ele vai ficar... Sempre atualizando o Home Point... De acordo com a posição... Onde o drone está naquele momento... Tá certo? Isso é muito útil... Para você estiver... Por exemplo... Usando o seu... O seu Spark... Sem o controle remoto... Por exemplo... Então... O seu celular... Né? Lembrando que o Spark... Você pode voar... Somente com o drone... Puro... Tá bom? Eu vou deixar... Off... Retunto Home... At Current Altitude... Ou seja... Clicou aqui... A partir desse momento... O... A altura que o drone estiver... Ele vai voltar naquela altura... No caso de uma perda do rádio... Perda do sinal do rádio... Ou então no caso da... Perda de GPS... Tá certo? Ele vai vir naquela altura... E não naquela altura... Que você selecionou antes... 80... 100 metros de altura... E tudo mais... Tá certo? Nesse caso aqui... Como vocês podem ver... Eu selecionei 80 metros... Porque na minha região... As altitudes... Do drone... As altitudes médias... Dos lugares onde eu vou... Por exemplo... Aquelas linhas de transmissão... Estão em torno de 30 a 50 metros de altura... Então eu tenho 30 metros de... Livres aí... Para o drone passar... No caso de ele retornar... Ao Home Point... Tá certo? Então você pode selecionar aqui... Tá? Evite colocar muito alto... Tá? Tipo... 150 metros... E tudo mais... Porque você pode... Você vai acabar... Infringindo aí... As regras... De tráfego aéreo também... Beginning Mode... Se você clicou aqui... Ele vai voar... Somente... No raio... De 30 metros... Ao redor... Onde está aí... O selecionado... Home Point... Tá certo? Beleza? E vai voar... Com uma velocidade... Muito menor... Tá? Então você... No começo... É capaz... De o seu... O seu... Seu Spark... Vim... Selecionar isso aqui... Então você vai lá... E desabilita... Conforme você vai adquirindo... A experiência com o seu drone... Limite de distância... Esse limite de distância... Clicando aqui... Ele vai limitar... A distância do seu drone... Tá certo? Então... Se chegar... Por exemplo... 500 metros... 100 metros... Então ele vai... Não vai deixar passar disso... No caso aqui... Como eu já tenho um pouco mais... De experiência com o drone... Eu posso deixar em... Off... Certo? E aí você selecionando... Quanto você quer... Advanced Settings... Nesse caso... Olha só... Quanto... Tem pouquíssimas coisas... Para você configurar... No caso do Spark... Por exemplo... Nós temos aqui... O... O status do sensor... Né? Esse sensor aqui... Que está falando... São... Refere-se... Aos controles do drone... Tá certo? São informações... Bastante... Digamos... Técnicas... Que se refere... A... A IMU... Que é o... Digamos assim... A controladora do Spark... E aqui o Compass... Que auxilia aí... No sistema de... Geoposicionamento... Do seu drone... Tá? São informações técnicas... Que realmente... No nosso caso aqui... Não vai ser tão útil... Nesse... Nesse aspecto... Tá bom? Uma coisa... Por exemplo... Você está tentando fazer aí... O... O... Atualizar aí... Ou melhor... É... Calibrar o Compass... Clica aqui... Dá uma olhadinha... Vê se o seu Compass... Ele... Tá algum tipo de interferência... Aqui... Conforme você pode ver aqui... Nessa... Nas informações aqui... Né... Se está... Vermelho... Tá... Tá ruim... É... Excelente... Bom... Etc... Etc... Tá bom? Dá uma olhadinha... Antes de você fazer... O seu... A calibração do Compass... E aqui... Nós temos aqui... A IMU Calibration... Por exemplo... Você... Suponha que você bateu... O seu drone em algum lugar... Né... Você deixou... Deu uma pancada... Um pouquinho mais forte no chão... E tudo mais... Então... Calibra seu IMU primeiro... Tá... Seu IMU... Antes de você voar... Tá... Que as vezes o giroscópio... O acelerómetro... Você tem que dar uma calibradinha nele... Em caso de pancadas mais fortes... Tá bom? Seguindo aqui... Nós temos a parte de sensores... Essa parte de sensores aqui... Basicamente... Tá... Tem tudo descritinho aqui... Tá... Pessoal... Não tem... Não tem dúvida... Tá... Eu vou... Ser um pouco mais... Rápido aqui nessa explicação... Simplesmente você... Desligou aqui... Você vai desligar... Os sensores... Tá... Então se eu pegar o drone... E colocar... Direcionar contra a parede... Nesse formato aqui... Ele vai estar... Desligado... Ou seja... Você vai conseguir realmente... Bater na parede... Porém... O aviso sonoro... No controle remoto... Daquele... Daquele negócio lá... Ele vai continuar ativo... Tá certo? Então... Nesse caso... Você vai ouvir o aviso... Mas vai... É... Ele vai permitir... Colidinho... Por exemplo... Com o aparelho... Tá certo? Eu vou deixar ativo... Nesse caso aqui... Beleza? Enable... Ah... Backward... Flying... Ative Track... Ou seja... Se você tiver... No modo de... Ative Track... Você vai conseguir... Por exemplo... Você... Habilitando ele aqui... Você vai conseguir... Fazer com que o drone... Voe para trás... Beleza? Aqui... Ah... Você... Aqui são... Habilitar... Os modos... Ah... Avançados... De controle... Quando você... Por exemplo... Quiser tirar uma foto... Isso aqui é utilizado... Pessoal... Você tem que... Inclusive... Selecionar isso aqui... Quando você vai decolar... O seu drone... Sem o rádio... Tá? Você tá aí... No meio do nada... Aí... Quer tirar uma foto... Aí... Uma selfie de vocês... Então... Antes de você... É... Ficar aí... Sem o rádio... Tudo mais... É... A impossibilidade... De usar o rádio... Por exemplo... Configura isso aqui... No seu... No seu Spark... Para que você possa... Utilizar aí... A... O controle de gestos... Aí... Ah... Em sua totalidade... Ah... Aqui você também... Seleciona... Por o Spark... Ser um drone... Pequenininho... Ele permite você... Fazer voos indoor... Inclusive... Tá? Então você selecionando isso aqui... O... No caso aí de... É... É... Por exemplo... Por exemplo... Você queira... Fazer um voo assim... É... É... Ou então você queira fazer... Um voo indoor... É... Utilizando o modo de gestos... Tá? Se você... Ajusta... Clicar aqui... Deixar isso aqui ativo... O... Ele vai permitir... Com que... É... O Spark... Faça isso... Mesmo... Com o sinal de GPS... Ruim... Porque afinal... Quando você está dentro de casa... Logicamente... O GPS vai estar fraco... O nível do GPS vai estar fraco... Então... Selecionando aqui... Você consegue fazer... É... Com que o Spark te siga... Por exemplo... Você estando dentro de um ambiente... Com baixo nível de GPS... Beleza? Então... Aqui... Acabou... Aqui... Remote Controller... Né? Então... Você clicando aqui... Ó... Nós temos a calibração... Do controle remoto... A gente vai fazer isso aqui... Também... Tá bom? Então... Aqui tem que desligar... O controle remoto... Nós nos próximos vídeos... Nós vamos mostrar... Isso aqui... Como é que faz isso aqui... Também... Ah... Side Stick Mode... Né? O Stick Mode... Né? Então... Você pode selecionar... Ó... Como você quer... Se você quer... O modo 1... Ou modo 2... Do controle remoto... Tá? Também tem o modo 3... E o modo 4... E o... Que eles estão aqui... Né? Você pode customizar... O... Qual é o... O comando que você quer... Que o drone faça... Ah... Com... Por exemplo... Se você quiser... O... O... O Stick direito... Né? Da mão direita ali... Para os lados... Você girando para os lados... Ele acelere... Por exemplo... Ele vai fazer isso... Tá bom? É isso... Aqui no nosso caso... Tá no modo 2... Que é o... O... É... Através dessa barra... Aqui do seu... Aqui do... 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 DJI GO... Tá? Então você selecionar... Aqui você tem menos velocidade... E aqui você tem... Mais velocidade... Tá? Ideal para quem está aí... Começando aí... Ah... No... No Spark... Você colocar em uma velocidade intermediária... Aqui nós temos... As configurações... Desses botões aqui... Ó... Você pode selecionar... Qual... O que você quer que ele faça com esse botão... E o botão C aqui... Ó... Que é esse aqui... Ó... Que eu já mostrei... Inclusive aqui no review do Spark... Eu posso selecionar... O que eu quero que esse botão faça... Então... O botão Function... Eu coloquei como Battery Info... Né? Então eu sempre consigo checar... Apertando esse botão FN aqui... Eu checo qual é... A opção... Qual é a... Como é que está a bateria... Naquele momento que eu apertei... Tá? Então nós temos aqui... Ó... Várias opções... Navegação... A configuração da câmera... Replay... Ah... A bateria... Informação da bateria... O Auto Exposure... Ligado ou desligado... No caso... Se você quiser manter o foco... Né? É... É... Você mantendo o foco... Você consegue controlar... A exposição... Automaticamente ou não... Câmera... Para frente ou para baixo... Né? Se você quiser... Clicou aqui... A câmera vai para baixo... 90 graus para baixo... FPV Mode... Né? Ou Follow Mode... Né? No modo FPV... O drone vai... O gimbal vai ficar estático... Vai parar... O gimbal... Como se fosse uma câmera de um FPV... De um drone racer... Por exemplo... Tá? Ah... Ou no modo normal... Né? Ah... Você pode mudar... O tipo de modo... Do... É... Mudar entre FPV... Ou... O modo de... De... De seguir... Etc... Você tem todas essas opções aqui... Se você pressionar... A sua... O seu FN... Da mesma forma aqui... Tá bom? São as mesmas opções... Para ambos... Você pode escolher... Para cada um desses botões... Tá bom? E aqui... O Remote Control Link... É o famoso BIND... Então... Se você clicou aqui... Você vai poder... Fazer... Bindar... O novo controle remoto... Que você tenha adquirido... Tá certo? Ou então... Se de repente... Você... Já tem um controle remoto... Você queira... A... Colocar mais um aí... Né? Bindar mais um... Controle remoto... Tá certo? Beleza? Então... Seguindo aqui... Vocês veem que no Spark... Vocês estão vendo que no Spark... É... As configurações... Né? A customização... É muito inferior... Que no Phantom 3... No 4... No Mavic... Aqui nós temos o... O sistema de transmissão... Wi-Fi... Você pode selecionar... Em alto... Ele sempre vai procurar... Melhor transmissão... Melhor banda... Que estiver no momento... Ou você pode... Customizar... Você pode escolher... Qual é o canal... Que nós... Que você vai querer utilizar... Nesse momento... Tá certo? Então... É... Isso aqui é interessante... Quando você... Por exemplo... Tem 2... 3... 4... Drones Spark... Ou então... Drones parecidos... Voando ali... No mesmo lugar... Tá bom? Aí você... No nosso caso aqui... Eu encontrei... Aqui o canal... 149... Na minha região aqui... É um canal que me oferece... Mais... Fluidez de imagem... Tá bom? Então você... Isso aqui pessoal... Muitas dessas configurações... Que eu estou falando aqui... Para vocês... É interessante você... Apertar... Clicar... Pressionar... E ver... Qual é o comportamento... Para ver... Se fica melhor... Tá bom? É isso... Beleza? Então você pode selecionar... Simplesmente... Clicando em cima... Do canal que você queira... Tá bom? E aqui você pode mudar... E aqui você pode mudar... A... A... O password... Aí do... Do seu... Do seu... Da sua... Do seu controle remoto... Tá? Beleza? Eu vou deixar em alto mesmo... Tá? Voltei aqui... Ah... Beleza... Certo? Bom... E é só isso... No Spark pessoal... É só isso... Ah... Fez a configuração... Clique em Apply... Tá? Bom... Aqui... É... São as informações... De... Da... Da bateria... Como a gente já está percebendo... Lembrando que essa bateria é High Voltage... Então ó... As baterias estão... Muito boas... Inclusive tem... Ah... Estão bem balanceadas... A voltagem... E a temperatura... No momento agora... 54 graus lá na bateria... Aqui é o Low Battery Warning... Ou seja... Você pode configurar... Quando... O quanto que essa bateria aqui vai começar... O quanto que o... O aplicativo aqui vai mostrar... Vai dizer aí pra você... Que a bateria está baixa... No meu caso aqui eu coloquei 30%... Você pode configurar o quanto que você queira... Tá? Recomendo muito... 30% Fly Time... Se você ativar aqui... Ele vai mostrar pra você... O tempo de voo... Nesse caso aqui não tem nada... É... Pra mostrar... Porque eu não estou voando com o drone... E detalhes da bateria... Serial Number... A data de produção... De setembro de 2017... E a tempo de carga... Dezessete cargas... É o famoso ciclos... Que a gente ouve... Ah... Tem dezessete ciclos... É o tempo aqui de carga... Você pode ver essa informação... Tá? E não tem nenhum histórico da bateria... Tá? Esse histórico é o que? Por exemplo... A bateria teve uma... 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 Uma queda muito grande de... Ah... Uma descarga... Por exemplo... Ele... Mostra aqui pra você... A... Que a... Que a bateria sofreu uma descarga... Ou então uma... Uma... Um curto... Alguma coisa assim... Tá? Ele vai mostrar aqui pra você... Tá bom? O próximo item aqui... São as configurações... De gimbal... Beleza? Mais uma vez... Poucas coisas pra se configurar... Nós temos o gimbal mode... Follow... E FPV... O follow é o modo normal... Que a gente... Tem a estabilização das imagens... Clicou em FPV... O gimbal ele vai ficar... Parado... Como eu acabei de falar... Ele vai ficar paradinho aí... Ah... Pra simular um FPV... Tá certo? Então se você fizer uma curva... Ou então você... Tiver aí uma... Uma turbulênciazinha aí... Alguma coisa assim... Ele não vai estabilizar... Tá certo? Ele vai voar como se fosse um... Um avião... Ou melhor... Um drone... FPV... Aqui... O... Gimbal Pitch... Speed... Você pode ajustar... Qual é... A velocidade... Do... Daquele rolamento... O gimbal ele tem... Ele tem uma... Uma velocidadezinha... Assim... Quando você coloca ele pra cima... Quanto mais você coloca ele pra cá... Mais rápido ele vai se movimentar... Basicamente isso... Tá? E aqui você pode clicar aqui... Pra ajustar... O seu gimbal... Tá certo? Então você pode... Obviamente você vai ter que fazer isso... Numa... Numa... Superfície plana... Eu não vou colocar aqui... Eu não vou fazer isso... Tá? Então... Beleza então? Tranquilo? Clicando aqui... Nós temos mais algumas poucas informações... Né? Algumas... General Settings... Né? Algumas outras informações... Nós temos aqui... Unidades Métricas... Né? Você pode selecionar qual unidade que você quer... Que apareça lá no seu OSD... Nas suas... Informações de Velocidade e tudo mais... Nesse caso eu coloquei quilômetros... Tem Imperial e tudo mais... Ah... Que mais? Que mais? É... Gravar... A... A... O áudio aqui... Né? Ah... No cache... No cache... Né? Então você pode... É... No caso assim... Esse ponto aqui... Eu vou confirmar pra vocês... Se o Spark... Pra mim... É... Pelo que eu sei... O Spark ele não grava áudio... Quando você tá fazendo o modo... Follow... Tá? Então eu vou confirmar se no caso... No modo FPV... Ele tá gravando áudio... Tá? Eu vou deixar em Off... Ah... O máximo de cache... Quando você tá fazendo vídeos... Né? Lembrando que cache é o quê? Ele grava... Uma... Em baixa resolução... O... O... Aquela gravação que você tá fazendo... Tá certo? Pra que você possa ver aqui no seu celular... Enquanto tá gravando lá... Você pode pausar a gravação lá... E conferir... Se está... O... O... Como é que tá... Aquele vídeo... O take que você tá fazendo... Tá? Pra isso... Quando o Spark... Ele faz... Conforme ele vai gravando... Ele vai mandando aqui pro celular... E o celular vai armazenando... Uma... Nessa pasta cache... Esses trechos... Em baixa resolução do vídeo... Que ele tá captando lá... Então fica gravado lá no Spark... Em Full HD... E no seu celular... Em baixa resolução... Tá? E aí você pode configurar... Quanto gigas você quer... No máximo... Que seja gravado... Na pasta cache... No seu DJI Go... Tá? DJI Go... Aqui você pode... Clicando aqui... É... Você reduz a resolução do cache... É... De uma forma adaptar... De uma forma... De uma forma pra adaptar... A... A... O tamanho desse cache... Tá? E aqui você clicando aqui... Ele vai... Ah... Ele vai deletar... Né? Os arquivos antigos... Quando chegar... No máximo que você colocou aqui... Em relação ao cache... Tá? Então chegou lá... 2GB de cache... Quando chegar a 2GB... Ele vai jogar... Ele vai apagar os arquivos antigos... Que estão no cache... Tá? E aí... A qualquer momento... Você clica aqui... E vai apagar todo... O cache... De vídeo... Tá certo? Naquele... Na hora que você clicar aqui... Beleza? Bom moçada... Então é isso... Acabou... Não tem mais... Ah não... Tem mais aqui... Desculpa... Ah... É... Esse aqui pessoal... Unlock License... É o seguinte... Você pode voar sim... Com seu Spark... Em áreas... No Fly Zone... Tá? Então aquelas áreas vermelhas... Você pode voar sim... Mas para isso... Você tem que ter... Mandar uma série de documentos... Para fora... Solicitar... Junto com as... Autoridades aeronáuticas... Né... Autorização... Não sei o que... Aí você pega todos aqueles documentos... Que você consegue... Das autoridades aeronáuticas... Manda para a DJI... A DJI vai mandar um e-mail... Para você... Com um código... É aqui que você vai... Colocar... O... O... É... É aqui que você vai conseguir fazer... A... A... Colocar aí... O... O... Os dados que eles mandam para você... Para poder fazer a... Para você... É... Liberar... O seu... O seu Spark... Para fazer os voos... Dentro dessas áreas... Tá certo? E você tem como... Se selecionar somente no aplicativo... Ou então somente na aeronave... Lembrando que o Spark voa sem... A... Aplicativo... Beleza? Mas é uma burocracia danada... E tem que ser assim mesmo... Para evitar de gente fazer... Cagadinhas por aí... Tá? O que mais? O que mais? Signo aqui ó... São opções aqui ó... All warnings... Essas coisas que estão desativadas... Tá? Toda vez que vocês verem aqui... Essas partes cinzas aqui... Porque está desativado... E device name... Você pode clicar aqui... E selecionar outro nome... Para o seu device... Tá? Ou seja... O seu Spark... No caso aqui eu coloquei como... Coluna Spark... Beleza? Deixa eu ver aqui... Acho que faltou mais alguma coisinha aqui... Aqui embaixo... Não... Deixa eu ver aqui... E abouts... Você tem as informações aqui... Do aplicativo... As informações de... Qual é a versão do aplicativo... Ah... Checar se tem updates... No firmware do seu aplicativo... Qual... Do seu... Da sua aeronave... Do controle remoto... Da câmera... E o... Database aí... Do... Database... É... Em relação aí... Aos no fly zones... E tudo mais... Tá certo? Também estão disponíveis aqui... Beleza? E aqui... Outras informações aqui... Você pode fazer a checagem... Dos updates... E o... Fly Control... Serial Number... Tá? O... O serial number... Da controladora de voo... Do seu... Do Fly Control... Do seu Spark... Beleza? Então acabou mesmo... Então moçada... É o seguinte... Ó... O que que eu quero deixar aí... Mais uma vez... Claro pra vocês... Eu... Dei uma pincelada... Bem pincelada mesmo... Nas... Nas... Nas principais... Configurações aqui... Do nosso... DJI Go... Tá? Lembrando você... Que o ideal... É que sempre que você for fazer... Tem alguma... Alguma configuração... Que você queira fazer... No seu Spark... Clica onde você... Tem interesse... Né? Por exemplo... Storegram... Ou então... Alguma coisa assim... Né? Clique e vê qual é o resultado... Tá? Obviamente aqueles que não vão... Prejudicar ou então... Vão cometer acidentes... Por exemplo... No caso aqui... Dos sensores... De... De obstáculos... Né? Mas a maioria dos... Do... Das configurações... Como a gente acabou de ver... Elas são... São bem tranquilas... Ou seja... Eu posso... Clicar... Ver o que... Que vai mudar ali... No meu drone... E depois voltar ela... A... A configuração inicial... Tá certo? Dessa forma pessoal... Eu quero agradecer muito... Aí ó... Por vocês estarem com a gente... Até agora... Aqui na coluna drone... Juntamente com o nosso... DJI Spark... Tá? O aplicativo do DJI DJI GO... Né? Tá certo pessoal... Ficou cumprindo o vídeo... Mais uma vez... Eu faço aí... Essa... Essa diquinha pra vocês... Por favor... Coloca esse vídeo aqui... No seu... No seu... Assistir mais tarde... Assistir em pedaço... Não precisa assistir todo... Ao mesmo tempo... A ideia... Principal desse vídeo... É o que? Se você... É... Você saber aonde estão... Cada um dos botões... Os configurações... Que você deseja... Tá certo? Então... Fica aí... Mais uma vez... Se você curte drones... Gosta de drones... Assunto... Por favor... Se inscreva... Agora mesmo... Aqui na coluna do drone... Toda semana... Temos vídeo novo aqui... Pra vocês... Tá bom? E não esqueça... Compartilhe esse vídeo... Com seus amigos também... A gente se vê no próximo vídeo...